Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a multiplicação. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer a multiplicação entre o número 12,3, que é o número decimal, com o número 5,6. São dois números aí que contêm vírgula, né? Como que a gente faz multiplicação com vírgula? Basicamente, a gente vai fazer igualzinho, nós faríamos se não existisse a vírgula. Vou montar aqui a conta, então, ó, 123, eu tô colocando como se não tivesse vírgula, tá? Multiplicado por 56. Agora você pode colocar a vírgula aí normal, não tem problema. Ah, então a vírgula tá aqui, a outra tá aqui. Olha, professor, é vírgula embaixo de vírgula? Não, não precisa. Nesse caso aqui, coincidiu de dar vírgula embaixo de vírgula, mas não precisa ser vírgula embaixo de vírgula, tá? Se o número 123 fosse 1,23 e a vírgula estivesse aqui, não teria problema nenhum você colocar essa vírgula em cima, tá? Ah, vamos supor que a vírgula estivesse aqui. Não tem problema não ficar vírgula embaixo de vírgula. Esse negócio de vírgula embaixo de vírgula é só na adição e na subtração, tá? Na multiplicação você não precisa pensar nisso, não. Agora você vai ignorar a vírgula e vai fazer sua continha normal, como se a vírgula não estivesse aí. Primeiro eu tenho aqui, ó, 6 vezes 3, que vai dar 18. Então vai descer o número 8 e sobe o número 1 para a próxima coluna. Não esqueça que quando você tem dois algarismos, o algarismo que está mais à direita, ele vai ficar embaixo, na mesma coluna. E o que está à esquerda, ele vai passar para a próxima coluna e ele vai ficar esperando o resultado da próxima conta. Para que ele espera o resultado da próxima conta, professor? Ele espera para ele ser somado a este resultado. E aí você esquece esse algarismo que subiu, tudo bem? Então, olha só, 6 vezes 3 deu 18. Esse 1 que está aqui em cima, ele está esperando a multiplicação de 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Mais o 1 que subiu aqui vai dar 13. Agora você vai ter outro algarismo assim, outro número assim, ó, 13. O que está mais à direita agora é o 3 e o que está mais à esquerda é o 1. Então vai descer 3 e sobe 1 para a próxima casa. Professor, sempre é 1 que sobe para a próxima casa? Olha, sempre é o algarismo que está mais à esquerda, entre os dois. Tá? Não necessariamente vai ser sempre o número 1. Normalmente é número 1 porque as continhas são pequenas. Agora, às vezes é 2, às vezes é 4, 3, não importa. Tá? De 1 a 9 qualquer número pode ser, que vai subir ali em cima, tá? Então vamos continuar. Aí você tem aqui, 6 multiplicado por 1. Então, 6 vezes 1 é 6, mais 1 que eu tinha subido lá vai dar 7. Ó, deu 738 por enquanto, você não precisa se procurar com as vírgulas. Só vamos pensar nelas lá no final. Agora vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 3 vai dar 15. O resultado você não coloca aqui embaixo, tá? O 5 e sobe 1 para cá. Não é assim. Você vai deixar o 5 aqui. Por que aqui? Porque ele tem que ficar embaixo da coluna de quem está multiplicando. Agora é a vez do 5 começar a fazer as multiplicações. Antes eu comecei por aqui porque era o 6 que estava multiplicando. E o primeiro resultado fica embaixo do 6. Agora o primeiro resultado, 5 vezes 3, tem que ficar aqui, ó. 5. O 1 sobe para a próxima coluna. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. 5 vai multiplicar por 2, vai dar 10. Mais esse 1 que subiu, você já pode colocar 11 aqui, ó. 1 e sobe 1 para cá. Sempre que você já tiver somado ele, você risca ele para você não esquecer isso, tá? Para senão depois no final você vai acabar somando ele de novo. 5 vezes 1 é igual a 5. Agora é só a gente somar esses resultados, né? O que já deu aí para a gente, ó. 8 mais ninguém, só desce o 8 aqui para baixo. 5 mais 3 é igual a 8. 7 mais 1 é igual a 8. 1 mais 5 é igual a 6. O resultado está parecendo 6.888. No entanto, agora a gente vai pensar naquelas vírgulas. Eu tenho aqui 1, 2 algarismos que estão à direita da vírgula. 2 algarismos, tá? O que você vai fazer na resposta? Vai jogar a vírgula duas casas para a esquerda e cortá-la aqui. Pois assim você terá 2 algarismos à direita da vírgula, tá? O número de algarismos que você tem à direita da vírgula lá na sua multiplicação lá em cima, você vai colocar a vírgula lá na sua resposta nessas casas. Se eu tivesse 3 algarismos, vamos supor que eu tivesse 3 algarismos aqui à direita da vírgula, tá? Porque, sei lá, essa vírgula não estivesse aqui, ela estivesse aqui. Aí você ia ter 2 aqui em cima, mais 1 aqui embaixo, são 3, certo? Aí você ia colocar a vírgula aqui na resposta, aqui, ó. Não aqui. Entendeu? É bem tranquilo, né? Então é só contar isso daí. Não é difícil fazer contas de multiplicação com vírgula. Então, 68,88 seria o resultado correto para essa sua quantia de multiplicação. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!